Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Pius com H e esse é mais um vídeo pro canal No vídeo de hoje a gente veio trazer um desafio aqui, um desafio não, um vídeo que eu queria muito fazer Que é reagindo a áudios engraçados de Whatsapp Você tá falando sério? Um vídeo que assim, nenhum canal fez, é o primeiro canal que eu faço Tá, todo canal já fez esse vídeo Mas enfim, separei aqui vários áudios de Whatsapp pra trazer aqui pra vocês Áudios engraçados, áudios de pessoal falando errado, enfim Separei aqui, mas antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo Ativa o sininho de notificações pra receber notificações de todos os vídeos E já clica no gostei aí embaixo, porque clicando no gostei isso me ajuda muito ao YouTube levar meus vídeos pra outras pessoas Enfim, o canal crescer mais, porque a gente tem que chegar em 4 mil logo, se a gente não chegou, mas enfim Enfim, já separei aqui os áudios, então a tela já tá gravando, já tá gravando, já tá gravando aqui a tela Vamos pro primeiro áudio aqui, que é pessoas que falam errado O áudio vai aparecer aqui pra vocês, mas enfim No grupo tem dois external... Ah, meu Deus do céu Eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externaliotaros Dois externaliotaros, eu fiquei sabendo, tem dois Ele tá tentando falar estela... Espera, quer ver que agora o rindo aqui não vai conseguir falar Estela... Espera que eu não sei como é que fala Estela... Estelilio... Estelianota... Gente, não dá Não sei como falar, eu ia pesquisar aqui, mas com preguiça, enfim Tem dois externaliotaros Ah, consegui externaliotaros Não, não é assim, não sei, não vou passar vergonha aqui também, ficar tentando Enfim Ah, a moça responde... Ah não, isso daí já é outro vídeo Não, esse daí já é outro áudio, aquele era um, esse é outro áudio Meu paliotônio Meu paliotônio Meu paliotônio Peraí Peraí Ei, João Tu já chegou de São Luís, cadê meu palitônio? Meu palitônio Meu palitônio Meu palitônio Meu palitônio, como é o nome do negócio? Do bolo que disse que ia trazer para mim, meu irmão? Pa... Pa... Paolitônio? Paoli... Pa... Palmelone? Pau... Palmenone Cadê meu palmelone, meu irmão? Palmelone Que tu quis trazer para mim provar, credo Ela, pelo jeito, nunca comeu o palelone e estava tentando pedir para ele o panetone que ele ia levar para ele Moça, é pa-netone Pa-netone Não, estelionatário até que a gente entende, mas assim, panetone, pa-netone Eu falei, falo Se quiser me remover, me revolve Me revolve, mas é tudo pé inchado É pé inchado e be... Se quiser me remover, me remove Me remo... Revome Bebedor de cachaça Provar, credo Eu falei, falo Se quiser me remover, me revolve Mas é tudo pé inchado Mas é tudo pé inchado Se quiser me remover, me revolve Ele não sabe falar administrador Ele insiste que ele consegue falar administrador É mais fácil ele falar quem é o dono do grupo Que criou o grupo Bem mais fácil do que ele ficar insistindo E ele chegou no começo e ele continuou indo Desgraça de nome ruim de falar Admininastro 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 Pera Ele tá tentando responder O primeiro áudio O queijo É extran-e extran... Estran... Estran... Estrânio Est... Esses negocio que ele disse aí Oh Que... Ninha eu entendi Quê? O burro da... O nome disso é estranho, 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 é esse negócio que é difícil aí, eu vou lá falar mais ou menos. Não, primeiro, o que que eu queria fazer é só responder. Vamos pro da tia aqui, o negócio do... Nossa Senhora, quantia de áudio aqui, mas vamos ver. Oi, Neto querido, a tia tá aqui, tem peixe, tá? Ah não, é fake, só pode. Você vai vir almoçar? Oi. Ela tava fazendo força, por que ela não me conseguiu falar, cara? Gente, parece muito ser fake, não pode riar o Celte, eu tô com vergonha por ela nesse áudio, só, meu Deus. Não, tia, eu já almocei, deixa pra outro dia. Ele respondeu na tia. Muito bom, cara. Tchau, tia. Pera, olha ele. Não, tia, eu já almocei, deixa pra outro dia. Gente, eu fico dó do mar, gente. Tchau, tia, fica com Deus. Misericórdia. Ele respondeu na tia, é muito bom. Vamos para o próximo... ...dessa vida de mentira, sempre mentindo pra beber, com os teus amigos. Porra, tu tem uma esposa, caralho. Porra, caralho. Tu tem uma esposa. Por quê? Por quê você apagou a mensagem? O que era que você ia me dizer? Eu todo, quando alguém manda uma mensagem no WhatsApp, que apaga... Meu Deus, eu fico com um ódio, assim, que se eu pudesse, eu mandava esse ódio pra essa mulher, na moral. Diz, se pegou, apagou a mensagem. Inferno. Era pra eu pensar que você tava escrevendo? Era? Era, não era pra mim, não. As putas já foram tudo embora, né? Porque o Aue já foi feito, né, seu palhaço, seu babaca. Ô, seu babaca. Vai pra tua mãe, pra tu ver se eu não faço escândalo lá. Vai piorar. Ah, eu faço o barraco. Situação. Beleza? Tu tem câncer. Se tu não aparecer aqui, eu te mato. Embora. Já deu pra ti hoje. Já deu. É sete horas da noite. Tu tá achando... Tu tá achando que tá onde, menino? Sete horas da noite e tu não tá dentro de casa. Porque tu é quem? Seu demônio. Ô, demônio. Vamos ver se é outra coisa. Chuvinha foi aqui, não pesquisa. Choveu meia hora. Mas também arrastou a cidade lá pra perto de Arco Verde. Faltou oito quilômetros pra chegar perto de Arco Verde. Essa senhora, imagina a cidade assim passando zoom, né? A cidade e um caminhão. E antigamente era 42 quilômetros daqui pra Arco Verde. Se tivesse chovido mais de dois minutos, tinha topado as duas cidades. Chuvinha foi aqui, não pesquisa. Mas não é mentira mesmo, não. Porque acontece que eu vim embora de Pinheira agora sexta-feira pra cá de noite. Mamãe me disse que ontem deu um trovão lá com relâmpago que amadureceu a ceriguela tudinho do pé. Porque lá choveu e relâmpago. Tá tudo verde quando eu vi agora. Escrito verde. Amadureceu tudinho de uma vez. Aí tá chovendo, tá bom. E aqui que já tá escuro já. Deu um relâmpago aqui que foi meia hora o céu claro aqui. Parecia que tinha mais cheio do dia e os galos subindo no puleiro pra cantar. Não, exagerado. Quase nada. Meia hora do céu claro é o quê? O sol nasceu e voltou? De novo. Dá chuva aqui. Aqui tá chovendo demais também. Passou um fomento em cima de um teto numa Kombi. Boiando e rinchando. Eu tentei jogar a tarrafa pra pegar o jegue, mas não consegui não. Não, não queria pegar o jegue. Ele pôs caras e não. Precadinho, mentiroso, mentiroso. É, agora vai dar... Vamos pro próximo áudio. Bom dia, habilitado. Tem uma frase do dia aí pra vocês. Pessoal que eu nomeei o cabisbaixo aí. Vamos lá. Pense bem nessa frase. Meu Jesus. Quando você estiver triste... Não estou. Abrace um sapato. É, pega meu tênis ali pra... Ah, louca, né? Mentira. Sim, mentira. Sapato com sola. Um 5-7. Um 5-7. Ixi, que onda é essa, meu irmão? O 5-7, cara, c******. Não quero chorar. É no pé do caboclo. Lá no Campo Grande. Manda ele chorar lá. Vai chorar em Campo Grande, mulher. Vai ficar chorando. Rapaz, eu não sei vocês. Mas hoje... Eu não tô muito bom pra beber, não, viu? Hoje... Hoje eu tô em ótimo! Iiiiihuuu! Bom dia, amado. Bom dia. Foi esse o vídeo, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Minha câmera tá tremendo. Pera aí, ó. Terremoto. Pera, vamos parar. Fixou? Mas foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já clica no gostei aí embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque assim, né? Me ajuda muito e vamos crescer nesse... Desse YouTube aqui. Compartilhe o vídeo pros seus amigos. Pra aqueles amigos também que você vivem vendo áudio, assim, desse jeito também. Enfim, compartilhe aí. Comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo. Se você quer mais vídeos desse tipo e tudo mais. E me siga nas redes sociais. Meu Instagram e meu TikTok. Matei é Enderline Ramos. E é isso, então. Até o próximo vídeo aqui no canal. E leia a descrição do vídeo. Porque eu sempre deixo várias informações. Quando sai vídeo novo e tudo mais. Porque sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Vai que eu resolvo fazer mais um vídeo. Então se lê na descrição, você sabe se eu vou lançar mais um vídeo ou não. Então até o próximo vídeo e tchau.